A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura alerta a toda a população para a gravidade dos números que estão sendo divulgados a cada boletim epidemiológico. O total de positivados ativos subiram para 716, mas os números de internados permaneceram em 3. O boletim ainda informa que nas últimas 24 horas houve a alta de 41 pacientes, ou seja, foram considerados curados da doença. O número de casos suspeitos são 21. Desde o início da pandemia, no município de Rolim de Moura, houve, segundo o boletim epidemiológico, 8.728 pessoas positivadas pela covid-19, sendo que destas, 7.830 foram considerados curados e 182 pessoas foram a óbito. Já os casos de influenza, o chamado vírus gripal, continua desde a segunda-feira desta semana com os números paralisados, ou seja, sem atualização, com 7 ativos e 155 suspeitos.